Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo nesse formato e eu quero trazer pra vocês alguns lançamentos da editora Conrad. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo da volta da Conrad. A volta não, porque a editora nunca acabou, mas ela tinha diminuído e muito o número de publicações de quadrinhos. Agora tem também o gerente de conteúdo, o Cassius Medawar, que outrora foi o gerente de conteúdo da editora JBC. Eles estão investindo no quadrinho digital. Eu queria trazer pra vocês alguns lançamentos que já estão disponíveis e estarão em breve. Acabei de abrir aqui a página pessoal do Cassius Medawar do Facebook. Eu entrei na página da editora Conrad, mas as informações não estão tão acessíveis como no perfil dele. Agora ele é o novo gerente de conteúdo, o editor-chefe. Não sei muito bem qual é a área em específico, mas ele é o mandativo dos quadrinhos por lá. Então ele colocou aqui, divulgou no seu Facebook alguns lançamentos digitais da editora Conrad. Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns, né? O primeiro deles é Mayara e Annabelle, do Pablo, Cassado e Tales Rodrigues. Serão capítulos semanais, é o preço de R$ 6,90 cada capítulo. Tem 32 páginas, colorido, formato digital, semanal, como eu já falei pra vocês. Desses títulos, o que mais me interessou foi esse, do Otone, do Vitor Cafag. Ele custa R$ 9,90, tem 50 páginas, totalmente colorido, história extra, inédita, formato digital e volume único. Eu não sou muito fã de quadrinhos digitais, mas talvez pra ajudar a editora eu compre do Otone, do Vitor Cafag, mesmo porque eu sou muito fã do artista, eu tenho algumas histórias dele, por exemplo, da MSP, que ele faz os quadrinhos da Turma da Mônica, e também do Valente, eu tenho algumas edições. E pra ajudar a editora, porque eu gosto muito da Conrad, e, bom, espero que essas edições possam ser lançadas em edições físicas, porque é o meu Ford e é o que eu coleciono. O terceiro lançamento aqui é Traje de Rigor, do Gustavo Lambreta. Custa R$ 10,90, 60 páginas, colorido, formato digital e volume único, ou seja, será uma história inteira aqui nessa edição, custando R$ 10,90. Parece interessante até essa história aqui, vou procurar saber um pouco mais a respeito, e quem sabe também eu possa comprar essa edição. E por último, ok galera, já tá na pré-venda, Écois, Além do Limear, capítulo 1, da Eliana Oda, formato digital, capítulos semanais, 30 páginas, ao preço de R$ 6,90, lançamento 23 do 9, ou seja, hoje. Assim galera, esses quadrinhos que terão um capítulo semanal, é algo bem interessante da editora até, talvez seja um investimento interessante, mas assim, como já mencionei, eu não sou muito fã de quadrinhos digitais, ainda mais pra acompanhar semanalmente, semanalmente, custando R$ 6,90, por mês, quanto que você vai gastar? Então é preciso pensar nisso também, né? É importante ajudar a editora? Sim, é importante, mas dentro das nossas condições. Então eu gostei de alguns títulos aqui, o que mais me chamou a atenção foi Duotone, do Vitor Cafag, e também, deixa eu, ah, Traje de Rigor, Adaptação do Conto Original de Marcos Rei, essas duas histórias me chamou a atenção, talvez eu pegue esses dois títulos. Eu vou entrar aqui agora, galera, na página da Conrad, deixa eu digitar aqui, Conrad Editora, tem algumas notícias aqui também, que eu acho que são interessantes aqui. Por exemplo, Calvin e Haroldo. Eu comecei essa coleção antigamente, há muito tempo atrás, mas eu parei pela demora, eu também não sabia se a editora iria terminar esses quadrinhos. E outra, né? O preço é um pouco alto também, o preço é de capa. Então investir na coleção importada, é um box lindo, são quatro edições, se eu não me engano, dentro de uma caixa, e contém todas as histórias do Calvin e Haroldo, eu paguei R$150,00 nas promoções da Amazon. A edição nacional de Calvin e Haroldo pela editora Conrad, então é um preço de capa um pouco alto, então é um investimento muito mais alto, e eu acho que não tem a mesma qualidade do que o box, né, da coleção importada, mas isso aí vai de cada um, tá, galera? Por exemplo, Calvin e Haroldo aqui, vamos ler a notícia. Sim, pessoal, Calvin e Haroldo 18 está chegando. Olha só a capa nacional da edição, é essa capa aqui, bem linda até. Este é o último volume da coleção, e é um catálogo de exibições das tirinhas de Bill Watterson, ocorrida em 2014. O livro é inédito no Brasil, e traz uma compilação de autores de quadrinhos que influenciaram sua arte, tiras originais, os primeiros trabalhos, e destrincha alguns elementos da arte de Watterson, além de uma entrevista exclusiva com o autor, e perdia para os fãs de Calvin e Haroldo. O lançamento ainda será em 2020, e aguardem mais detalhes. Aqui na página da Conrad, você vai achar algumas notícias interessantes, que eu já mencionei também, outrora, no Facebook do Cassius Medawar, por exemplo, aqui, ó. Primeiros HQs digitais em volume único. Bom, pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, mostrando algumas novidades da editora Conrad, quadrinhos digitais, você gosta, você vai comprar, você pensa em comprar? Comentem aí. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de comentar, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E até os próximos vídeos. Um abraço, fui!